Olá, sejam bem-vindos ao vivo é assim mesmo, né? Deram uma recatada aí na edição, mas tô eu aqui. E agora é desse jeito mesmo, segurando o microfone pra você, pra te informar, pra ficar muito bem informado, tá legal? Olha, hoje eu vou trazer muitas informações no Ronda na TV. Aliás, eu quero mandar um abraço pro bairro Interlagos. Ontem me mandaram nas redes sociais muitas informações lá acerca da audiência do Ronda nesse bairro Interlagos. Obrigado pelo carinho de todos, hein? Eu quero chamar agora imagens de São Mateus, porque a polícia voltou a prender três integrantes de uma quadrilha que estavam envolvidos no caso da morte da nutricionista. Olha ele chegando aí no presídio, ó, na delegacia de novo. Ainda bem que o povão não tava sabendo do negócio, porque antes, antes eles foram presos e houve uma mobilização geral. Esse de camisa rosa que aparece nas imagens chama-se Amauri. O Amauri, segundo a promotoria, doutor Tiago, inclusive, lá de São Mateus, foi o que expediu o mandado de prisão, inclusive, ele diz que o Amauri era o falsificador. Esse de camisa rosa aí aparece como falsificador. Os três estão envolvidos com falsificação. É outro tipo de crime. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas, ah, no caso da nutricionista, por que é que eles não foram mantidos na cadeia? Eu confesso que eu não sei, né? Que o delegado pode pedir uma preventiva, por exemplo, mas aí eles bateram lá e voltaram. E agora tiveram que ser presos mais uma vez. São imagens da Rede Sim, exclusivas, mostrando a chegada deles. Isso foi ontem à noite, no presídio, na delegacia da cidade, e agora já serão levados para o presídio. Eu não sei se eles vão ser integrados aos outros três, que aí sim estão envolvidos no caso da morte da nutricionista, a Camila, e eles foram levados por uma questão de segurança para a Serra, o município da Serra. É mais seguro, entre aspas, não é não? E aí esses três agora voltaram a ser presos. Mas a pergunta do morador é pertinente. Por que é que eles não foram mantidos na cadeia? Até que se provasse alguma coisa contra eles, não é? Isso, sem dúvida alguma, é uma pergunta que precisa de resposta também. Mas a polícia foi lá e prendeu. É assim que nós começamos. Do rádio ou na TV, a notícia chega até você. E detalhe, hein? O Amauri que apareceu nas nossas imagens, ele negou a participação nesses crimes aí, que estão dizendo que ele cometeu, coitado, né? Ele cometeu o crime e tal, e aí está dizendo que não fez. Você viu lá a velhinha? Uma idosa envolvida nesse negócio. Põe de novo essa imagem aí, por gentileza. Coloca de novo essa imagem aí. Da senhora chegando junto com eles, está aí, ó. Mas há uma trouxa de roupa, hein, ó. E aí, essa senhora também está envolvida em falsificação. É o que o promotor está dizendo lá em São Mateus. E, aliás, chega uma informação de última hora, é que a população de São Mateus vai fazer um manifesto. É mais um, depois da prisão, dessa quadrilha, que estaria envolvida parte dela, pelo menos no caso da morte da nutricionista Camila, né? Esse de camisa rosa, é o que eu estou dizendo, que é o chefe da falsificação. Esse aí, falsificar, é um negócio de uma mão com açúcar para ele. Daqui a pouco nós vamos trazer o que eles disseram. Conversaram conosco, falaram a respeito. E aí, eles conversaram sobre a acusação que pesa sobre eles dessa história de falsificação de documentos. Eu vou trazer já. Mas a polícia de Linhares prendeu um homem que trabalhava em um supermercado da cidade. Ele trabalhava, sim, no supermercado. Mas usava-se de alguns artifícios, algumas artimanhas, para se juntar a um grupo e assaltar. Ontem, um assalto a uma farmácia foi registrado. A partir daí, a polícia teve informações. E chegou até um jovem de 22 anos. Segundo a polícia, ele é acusado deste crime. As informações, põe no ar. Do trabalho para a prática de assaltos em Linhares. Dos assaltos para o trabalho. A polícia prendeu ontem um jovem de 22 anos. Detido numa operação dos policiais da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, com a participação de policiais militares. O acusado atende pelo prenome de Irã e trabalhava em um supermercado que fica dentro do shopping da cidade, no bairro Planalto. A prisão dele foi possível depois de mais um caso de assalto em uma farmácia da cidade. Denúncias revelaram características dos assaltantes e até o carro em que eles usaram. Nós já estávamos investigando as ações praticadas pelo suspeito e pelos seus comparsas. E ontem nós recebemos uma informação do crime ocorrido numa farmácia. Imediatamente começamos o trabalho investigativo e saímos ao encalço dos suspeitos. Durante o trabalho investigativo, nós conseguimos apurar a placa do veículo utilizado no crime. E fizemos uma pesquisa rápida, conseguimos descobrir o endereço do suspeito. E, ao mesmo passo, recebemos uma informação de que o veículo utilizado no crime tinha se deslocado em direção ao bairro Planalto. Durante as diligências, nós nos locomovemos até as proximidades do shopping e encontramos o veículo estacionado nas redondezas. O delegado contou o que aconteceu na busca até o acusado, depois de encontrar o carro dele usado no crime e que estava estacionado no shopping de Linhares. Eu e minha equipe imediatamente começamos a diligenciar no interior do shopping e recebemos a informação de que o suspeito trabalhava em um supermercado situado naquela localidade. conseguimos encontrá-lo e, durante a abordagem, encontramos no armário dele o dinheiro que havia sido subtraído na farmácia. Irã está preso na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Eu pergunto ao delegado se o acusado assaltava e depois ia para o trabalho como forma de despistar a polícia. O delegado disse que, no último caso, isso ficou caracterizado. Nós estamos investigando outros crimes possivelmente praticados por ele e pelos seus comparsas e o que eu posso dizer em relação a esse agora é que sim, que ele saiu, praticou o crime e imediatamente ele foi para o trabalho como se nada tivesse acontecido, com uma forma de disfarçar o crime que ele praticou. Mas no primeiro depoimento dado ao delegado Rômel, Irã confessou. Só que depois negou, como afirmou o responsável pelas investigações. Em conversa preliminar com ele, ele confessou aqui para a gente a prática do crime, o envolvimento dele. Contudo, durante a oitiva dele, ele negou que tenha participado, alegando apenas que emprestou o veículo para duas pessoas que ele mal conhecia com a finalidade de praticarem o crime, para utilizarem o veículo para praticarem o crime. Na casa do acusado, a polícia encontrou uma arma de grosso calibre e de uso restrito, que também foi recolhida e levada para a delegacia. A esposa dele sabia da existência da arma e, por isso, foi autuada por posse ilegal de arma de fogo. Mamãe dizia assim, quem se mistura com o negócio lá, farelo, come. Então é mais ou menos por aí. A esposa foi parar no presídio de Colatina e o Irã, como eu afirmei aqui, ele não quis falar com a imprensa, eu tentei conversar com ele, mas hoje ele não falou com a imprensa, dando a sua versão diante dessa acusação. A polícia tem elementos para manter essa prisão e apresentar denúncia ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, sem dúvida. Daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações da cidade. Aliás, põe no ar de novo aquelas imagens lá de São Mateus, me dá lá de novo essas imagens aí, porque é exclusivo, hein? A promotoria de São Mateus emitiu mandado de busca e apreensão, né? Novo mandado, aliás, de prisão aos três acusados de fazerem composição com a quadrilha, acusada de roubos e também é acusada da morte da nutricionista Camila, de prenome Camila, morta nos últimos dias e causou uma comoção muito grande em todo o estado do Espírito Santo. Esses três aí, ó, inclusive o de camisa rosa, o nome, o prenome dele é Amaury, é o principal acusado pela polícia das falsificações, né? Ele fazia falsificações de documentos. Daqui a pouco, o que é que eles disseram, hein? Será que eles conseguiram falar alguma coisa com a nossa reportagem? Ou será que a nossa reportagem conseguiu falar com eles? Daqui a pouco eu vou trazer essas informações. Ronda volta já! Estamos de volta com o Ronda na TV. E, ó, daqui a pouco eu vou falar sobre pesca proibida na Foz do Rio Doce. E como é importante, né, preservar o Rio Doce depois da catástrofe, né, que nos fizeram passar, nos fizeram viver, inclusive. Eu vou contar já essa história. Antes, porém, eu tenho o depoimento já do pessoal aí, lá de São Mateus, dos três envolvidos no caso de formação de quadrilha e também estarem envolvidos com a morte da nutricionista Camila, que foi morta na estrada que dá acesso, aliás, Liga, São Mateus à Conceição da Barra. Eles foram presos ontem, já mostrei aqui as imagens dos três envolvidos chegando na prisão. E o detalhe importante, o detalhe importante é que eles foram liberados, presos e liberados. Só depois foi expedido um outro mandado de prisão contra eles. Eu tenho os depoimentos, né, o que é que eles disseram pra nossa reportagem? Põe no ar! Foi surpresa pra você ser decretada a sua prisão? Totalmente, senhor. Totalmente. Eu não tenho nada a ver com nada disso, desde a primeira vez. E aí o delegado não soltou no domingo. Não é à toa, como eu vou falar pra vocês aqui. Se fosse algum problema, eu teria me evadido lá da cidade, corrido, nada. Hoje eles me abordaram de novo em casa. Eu estava na minha casa, mais uma vez. Vim normalmente. E assim a gente vai tentar provar tudo que... Isso não passou de um... Não posso nem dizer... Tenho que dizer que é engano mesmo. O rapaz, ele é amigo meu pessoal. Meu filho teve vários dias doentes e ele me deu caronas, entendeu? Porque eu estava a pé, levando meu filho ao médico e coisa e tal. E aí depois eu falei assim, ô Anderson, vamos lá em casa, eu estava fazendo churrasco. Aí na sexta-feira ele me pediu, maior isso, eu comprei um carro, entendeu? O rapaz vai na segunda-feira trazer o documento e na garagem só cabe o carro do meu sogro. Porque ele já tem um carro, né? Tem como eu guardar um carro na sua garagem? Eu falei, tem, perfeitamente. Ele foi lá em casa, colocou o carro, colocou as chaves em cima do meu armário, do escritório e o carro ficou lá. Com certeza, muita surpresa. Eu não esperava isso voltar aqui, mas não. E a senhora acredita que por que está sendo envolvida? Por que está sendo colocado o nome desse no meio? Porque o rapaz falou que entregou o carro a mim e eu não vi carro nenhum. Bom, eu acho que é por causa disso e os documentos que encontrou lá em minha casa, do meu filho. Documentos do filho da senhora? Sim, documentos dele quando ele tinha a loja de carro ainda. Mas o que que tinha a ver a questão dos documentos dele com as lojas, com os documentos do carro? Porque tinha documento falso no meio. Pois é, você viu lá? Eles sabem o que dizem. Por isso que eu falei aqui, senhores delegados, por isso que eu falei aqui que delegado não é só prender. Tem que embasar bem o inquérito. É por isso que eu sempre digo isso. Porque, você viu lá o que eles disseram? Não devo nada, todos muito serenos e tranquilos. Você viu o que que a senhora, ela disse aqui? Disse que emprestou o carro, né? A acusação contra ela seria essa, que o carro teria sido emprestado a ela e dentro tinham documentos falsos. A acusação contra eles até agora é de documentos falsos, né? Além de formação de quadrilha também. Mas o fato é que agora o mandado de prisão foi expedido e eles devem ser levados para presídios. Eu não sei se a senhora deve ser levada para o presídio lá de Colatina, não é? É o único presídio feminino à disposição aqui no norte do estado que nós temos. Mas os homens devem ser levados para a serra, não é? A informação que me chega aqui agora é que os homens vão ser levados para a serra. Então é isso. A polícia está pretendendo fechar esse caso. Enquanto isso, a população de São Mateus promete ir às ruas mais uma vez. Lembrando do caso da Camila, gente, foi um crime muito bárbaro realmente, não é? Lembrar do caso da Camila é lembrar que não pode haver impunidade. De jeito nenhum. Pode não. Agora eu vou falar sobre uma proibição. Atenção, pescadores. E aí eu lembro da colônia de pescadores E6. Os pescadores que ouvem o Ronda do rádio e nos veem aqui todos os dias também. O negócio é o seguinte. Pesca proibida na Foz do Rio Doce em toda a extensão. As informações. Põe no ar. A rotina no cais do porto em regência mudou. Desde o dia 22 de fevereiro, quando a Justiça Federal proibiu por tempo indeterminado a pesca na região da Foz do Rio Doce, litoral norte do Espírito Santo, a pedido do Ministério Público Federal, que os barcos e materiais de pesca estão assim, parados. Só aqui na vila, 88 pescadores estão de braços cruzados e não sabem o que vão fazer daqui pra frente para sustentarem suas famílias, já que a única renda da maioria deles vinha do pescado. Numa situação, eu acho até bom, porque vai preservar mais a espécie, entendeu? E a oportunidade de a gente ter mais fartura, mais tarra, seria bom, mas a gente não pode ser só proibido sem também a gente não ter retorno nenhum, né? Ele não teve essa visão de olhar assim, poxa vida, os pescadores estão sendo proibicados, o que nós vamos fazer? Vamos lá visitar eles, o que eles estão precisando? Visou dia a dia do pescador, que ele tem um barco ali, ele fez um orçamento na Piracema, quando terminasse ele sair pra fora pra pegar o peixe, teve despesa, teve óleo, teve comestivo, teve alimentação, teve gelo, quer dizer, e se ele não pensou a despesa que acabou a Piracema, ele ia sair pra pescar. Segundo o Ministério Público Federal, a medida é necessária para proteger a saúde de quem consome o pescado e também para resguardar as espécies que foram atingidas pelos rejeitos de minérios de ferro, além de a proibição da pesca, colaborar com os trabalhos técnicos que visam diagnosticar os impactos da lama no mar. O presidente da Associação de Pescadores da Vila concorda em partes com a decisão judicial, mas ele acha que alguns vão desobedecer a lei e vão continuar as atividades. Vai ser uma revolta muito grande, porque desde Barra do Riacho até Barra Nova, vai ser complicado para as pessoas cumprem isso, porque eles formam a lei, mas não fiscalizam. O que adianta eles formarem a lei e não fiscalizarem? Não vai adiantar nada. A situação está difícil não só para os pescadores não, viu? Desde que a lama de rejeitos de minérios de ferro chegou à Foz do Rio Doce, que os comerciantes sofrem com a falta de clientes, para se ter uma ideia, os estoques, principalmente de alimentos e bebidas, que haviam sido reforçados para a alta temporada, estão quase intactos. Então a expectativa agora é que a Samarco venha tomar alguma atitude para alavancar o comércio local, porque a gente vive no verão praticamente, fazendo o verão para o resto do período. E nesse ano nós não tivemos, como em 2013 nós não tivemos, em função da enchente. A preocupação agora é com a baixa temporada, já que está cada vez mais difícil ver turistas circulando pelas ruas de regência. E vai ficar ainda mais, até que a Samarco tome a atitude que ela tem que tomar, né, gente? A verdade é essa, a Samarco tem que vir para o jogo, tem que participar disso. Rio Doce e Lama já é uma realidade. Agora os benefícios para o pescador, que agora tem também os períodos de proibição de pesca. Tem mais essa ainda, hein, pescadores? Olha, daqui a pouco de volta com outras informações. Ronda volta já! Estamos de volta com o Ronda na TV e agora eu quero trazer informações lá de Cachoeiro, sul do estado. A polícia lá também está fazendo um catadão geral e apresentou acusados de roubos. Nos últimos dias esses roubos aconteceram, não é? Foi de joias, não é? Roubaram joias lá. E a polícia fez uma investigação, fez buscas e apresentou suas prisões. Põe no ar. Patrick Zavarize, conhecido por Bola, de 23 anos, foi apresentado hoje cedo pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Em sua residência foram apreendidas joias e uma grande quantidade de bijuterias. Patrick foi preso na manhã de ontem no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapimirim. Segundo a polícia, ele foi detido por várias vezes por roubo no município. O suspeito é acusado de ter roubado de uma residência em Cachoeiro, 70 mil reais em joias, em dezembro de 2015. O titular da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio conta como chegaram ao suspeito. No mês de janeiro, as vítimas compareceram à delegacia comunicando o fato, um roubo, um elevado valor de joias e pertences. Os policiais começaram a investigação e identificaram o Patrick como um do autor. Ele foi reconhecido pela vítima, ontem deflagramos uma operação, conseguimos prender o Patrick, conduzir até a delegacia, onde a vítima confirmou no reconhecimento direto o Patrick como autor e ele confessou a prática do roubo. Durante a apresentação à imprensa, Patrick confirmou sua rotina de prisões por roubo. Quantas passagens você já teve pela polícia? Umas, cinco. E condenações? Uma. E você, em todas essas condenações, essa condenação e essas passagens, em tudo isso, você foi acusado de roubo? Sim. Segundo a polícia, pelo histórico de roubos do acusado, outras vítimas deverão aparecer após a divulgação de sua prisão. Está preso preventivamente por esse crime aí, vai permanecer preso. E agora a gente aguarda novas vítimas, caso surja, compareça à delegacia para que ele seja identificado também na prática de outros roubos. Olha, dos mais velhos jargões desse setor de polícia, o que eu mais decorei é que o crime não compensa e não compensa de jeito nenhum. Um dos mais antigos aí, usados pela velha guarda lá dos programas policiais. E eu preciso lembrar, rapaz jovem, né? Poderia estar trabalhando agora, mas agora teve cerceado a sua liberdade porque cometeu crime. Crime não compensa, continua não compensando. Gente, 35 anos do projeto, Tamar, esse projeto tão importante para a gente fechar o Honda e dar uma quebrada no setor de polícia. Um projeto importante para o mundo inteiro, não apenas para a cidade de Linhares. Eu quero as informações, então, põe no ar. A cada abertura de ninhos e solturas de tartarugas marinhas é um espetáculo à parte da natureza. Em cada ninho contém, em média, 120 ovos. E ao serem soltas, as tartaruguinhas começam a longa jornada da vida. Para se ter uma ideia, o projeto Tamar chegou a marcas de 25 milhões de filhotes de tartarugas soltos em praias de todo o Brasil. Isso no mesmo período em que completa 35 anos de existência, comemoração dupla para os profissionais que dedicam a vida em prol da preservação das tartarugas marinhas. É uma grande conquista, né? O Tamar é reconhecido internacionalmente pelo sucesso do trabalho, pelo tamanho da equipe, pelo envolvimento da equipe. Todo mundo, o Tamar, trabalha de fato com paixão, todo mundo abraça a causa realmente. Eu acho que por isso chegamos a 35 anos de tanto sucesso, de tantas conquistas. A sede do projeto Tamar em Regência é um dos nove centros de pesquisas e visitas do Brasil. Aqui os visitantes têm a oportunidade de conhecer as espécies de tartarugas. São mais de mil ninhos de tartarugas catalogados ao longo daqui da Praia de Comboios em Regência. E cada estaquinha desta daqui demarca o local exato de cada ninho. E para você entender melhor a importância da preservação das tartarugas marinhas, é de que a cada mil tartaruguinhas soltas, apenas uma ou duas sobrevivem e chegam à fase adulta. A partir de novembro, dezembro, a gente já começa o nascimento dos filhotes. Então, desde então até agora, a gente já liberou mais ou menos 62 mil filhotinhos só aqui na Praia de Regência. É, só que nem tudo é alegria. No mês de novembro do ano passado, equipes do Tamar tiveram que correr contra o tempo para retirar os ninhos que estavam próximos à Foz do Rio Doce, antes que a lama de rejeitos de minério chegasse ao mar. Agora, depois de quase quatro meses da tragédia ambiental causada pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, biólogos ainda enfrentam alguns desafios para proteger as tartarugas. A tartaruga é um animal que demora realmente a dar sinais de que não está bem. É um bicho resistente. Só que não significa que elas não foram afetadas e serão ainda afetadas. Hoje a gente não consegue afirmar que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque para a gente ainda tem muitas interrogações no meio do caminho. Mas que importante, Projeto Tamar, como eu já disse, não é de Linhares, não é do Espírito Santo. É do mundo todo, não é, gente? Todo mundo se preocupa com isso aí. Ó, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir, estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau.